Agora a gente acompanha aqui o Salto em Distância A preparação ali das meninas Esse é o dos Jogos Escolares Maranhenses Caxias está sediando esse grande evento Que nesse domingo e segunda-feira foram realizadas As provas individuais aqui no Colégio Militador de Júnior Nesse momento a gente acompanha aqui Um pouco do que foi aqui o Salto em Distância Mais uma garota ali se prepara para fazer o Salto A gente aguarda ali a autorização da arbitragem Luana Araújo Vai aqui para a quarta tentativa dela A gente vai ver qual será o desempenho Vamos ver aí a distância Estão medindo ali 2,45 metros 2,45 metros Agora Maria Eduarda Maria Eduarda agora Vamos ver ali Salto em Distância Maria Eduarda Maria Eduarda de qual escola? Teófilo Dias, né? Teófilo Dias e Aldeias Altas A gente vê aqui que as escolas Jovens aqui da região participando Teófilo Dias e Aldeias Altas 2,34 metros 2,34 metros 2,34 metros 2,34 metros 2,34 metros Catilene agora Vamos ver ali Olha aí Catilene Cassiane Cassiane Cassilene, né? Qual escola? 2,34 metros Casa Família Rural de onde? São João do Sotter Casa Família Rural de São João do Sotter 3,56 metros Saltou muito bem Vamos ver agora Agora Bárbara Ravena Bárbara Ravena Está vindo ali Vamos ver Como é que será Olha aí A garrafa Vamos ver Vamos ver Como é que ela se saiu 3,75 metros 3,75 metros 3,75 metros Bom salto também Agora Maria Alice Pegou aqui Pegou? Pegou? Pegou aqui Olha aí Vamos ver Seu nome é? Maria Alice Qual é a escola? Marlice Sarney Caxias, né? Muito bem Marlice Sarney de Caxias 3,81 metros Saltou melhor ainda Muito bem Caxias aí Boa pontuação Boa distância realmente Agora Queimou ali, né? Isola uma faixa Então aí A gente está acompanhando Um pouco do que está acontecendo Aqui na Agora Luana Araújo Luana de Araújo Vamos ver ali Dois metros e noventa e seis A gente está acompanhando Aqui os Jogos Escolares Maranhenses Etapa Regional Organizado pela CEDEL Secretaria Estadual de Esporte e Lazer Parceria com a Prefeitura de Caxias São nove municípios na região Participando E a gente registra um pouco aqui Mostrando que Caxias Recebe Depois dos Jogos Escolares de Caxias Mais um grande evento A etapa regional do Gênesis Colocando Caxias No calendário esportivo Do estado do Maranhão E aí O que é isso? E aí E aí